E aí galera, viu aí a situação? Runinho, já estão começando a desmontar ele lá Eu já estou com o protetor de cárter, que está aqui na mala da Merivo Chegando lá em casa, se eu tiver um tempinho, até arrumar isso lá vai dar tempo Vou bater um produtinho nela, tirar toda a graxa que está, o óleo Ele tem um vazamento no câmbio, eu já sabia disso, aí eu já vou limpar essa parte, deixar tudo limpinho Quando estiver bem sequinho eu vou dar um sprayzinho preto ali, para ficar bem bonitinho Eu já estava agoniado, já estava querendo tirar aquele protetor ali para dar uma tinta nele Para ficar bonitinho, quando você olha ele de frente, dá para perceber que ele tinha umas ranhuras, umas partes enferrujadas Vou dar esse tratinho nele, para na hora que colocar o motor no lugar Vou pedir para trocar o reservatório também, de água, colocar no ovinho também Mas é isso aí, o carrinho vai ficar bacana de novo, voltar a rodar aí, que o bichinho é econômico, é bom para caramba o carrinho O ar condicionado gela demais, gela até mais do que o da Merivo O carrinho é muito bom para o dia a dia Em breve aí, se Deus quiser eu vou estar trabalhando novamente, eu vou poder continuar o projeto aí, que eu estava com a ideia de trocar as rodas do Uno, colocar um Aro 17 ou então Aro 15 Eu estou com as rodas do Uno Turbo aqui em casa guardado, eu quero montar nele também E eu vou mandar arrumar elas lá no Alemão Tem que dar um polimento nelas, dar uma pintura, vai ficar legal Mas aí vamos deixar para quando eu voltar a trabalhar novamente aí na área aí, na SEB né, no caso, se Deus quiser É isso aí galera, terminando, chegando em casa aqui Vou dar uma agilizada aqui Nas coisas e preparar o protetor de cárter para ficar zerado Valeu, até mais Eu vou levar esse protetor ali, já vou levar ele para casa, vou lavar e vou pintar ele Na hora que eu montar, monta ele arrumadinho O que? É Olha o seu A onda para o velho, aí tem um carnesinho para ele pagar para o velho Olha aí galera, o selo Olha aí galera, o selo Tem aquele ali Não tem ponto de correr não Ele falou fora, ele estava solto Os caras colocaram aí É É É É Porque a gente vai ter que subir lá Ou o carro tem que levar para a maquininha Porque ele é um de caminhão Ela não vai sair de água para ficar saudadinho, vai Tem que que usar de carro Vai estar guardando lá Vai andar até a perna Vai, vai pegar dois carros para ir lá na porta, entra e pegar uma porta Mas isso não deixa eu entrar Mas isso não deixa eu entrar Não Não, não vou lá mais não Lá Lá não tem nenhuma eparete lá Olha que é bom, todo dia de manhã. Eu larguei de bode, quase de light. Até a minha caminhada que eu tava fazendo, eu parei de fazer. Agora eu tô sentindo falta que a caminhada tava bom, sabe? E aí eu parei de fazer. E aí galera, beleza? Pois é, parece que quando as coisas começam a bagunçar um pouquinho aí que surge mais problema. Mas é tranquilo. Tô aí na segunda semana aí, que eu fui mandado embora da empresa. Eu prestava serviço aqui na SEB. E ontem fui sair pra resolver umas coisinhas. Um selo do bloco do Uno. Deu problema, né? E vazou toda a água. Ainda bem que o carro não estava quente. Eu tinha terminado de sair de casa. Tava na via estádio. Quem conhece é daqui da região, sabe? Eu tava na via estádio. E eu consegui chegar na oficina a tempo. Sem esquentar e tal. Não teve problema. Temperatura sossegada. Então agora eu tô indo lá pra oficina. Vou ver como é que tá lá a situação. O Lini, que é o mecânico que eu sempre arrumo os carros, já me ligou. Falou que os outros selos não tá legal. Que o ideal é tirar o motor fora. Pra gente trocar tudo. Então assim, vamos que vamos, né? Mais uma vez, motor de Uno querendo me sacanear. Mas tranquilo, sem estresse. Vamos lá. E eu vou fazer umas imagens aí pra galera, beleza? De como que tá lá. E vou dar aí as notícias aí do Uneira. O carrinho ainda nem transferi pra mim. Por conta da pandemia. O meu brother falou que não teria correria aí pra transferir o carro. Então, o carro ainda tá no nome do meu amigo. E eu vou lá pra ver como é que tá a situação. E a gente vai arrumar o carrinho de novo pra ficar um carrinho mais de confiança, né? Ainda bem que aconteceu próximo de casa, tudo. Então, é um sossego. É isso aí. Acompanha aí as imagens. Valeu!